Olá moçada, eu sou a professora Daniela Estevam e vim trabalhar mais uma aula de história com vocês. Na aula passada nós falamos sobre as transformações que estavam acontecendo na Europa, com o fortalecimento da burguesia, o surgimento do pensamento humanista, o renascimento cultural. O homem passou a pensar e agir de forma diferente. E hoje nessa aula nós vamos dar continuidade a essas transformações. Mas agora falando do âmbito político, quais foram as mudanças que aconteceram na política da Europa? Vamos lá para a nossa aula? Como nós vimos na última aula, a Europa estava passando por uma série de transformações. Além do renascimento, havia várias mudanças econômicas, como por exemplo, a expansão das feiras e o fortalecimento da burguesia. Mas mesmo assim, a fragmentação característica do feudalismo atrapalha a burguesia. Sabe como? Acompanha comigo. Eu tenho um reino no sistema feudal. A gente sabe que o reino existia, mas ele dava amplos poderes para os senhores feudais, que podiam fazer o que bem entendiam dentro do seu território. Então, dentro do reino não tinha vários feudos, ok? Até esse sistema, quando a gente aprende o feudalismo, a gente sabe que o poder era descentralizado por conta disso. E eu sou uma burguesa, eu trabalho aqui, eu participo desse feudo aqui e produzo. Só que eu quero expandir, eu quero ir para os outros lugares. Eu quero fazer comércio com esse, com esse, com esse aqui. Cada vez que eu for num feudo, eu tenho que pagar o imposto. Eu tenho que trocar as moedas, porque cada senhor feudal tinha a sua própria moeda. E toda vez que eu trocava, eu tinha que pagar por isso. Além do fato de não ter pesos de medidas. Ué, como assim, professora? Não tinha. Um quilo para mim era 900, para o outro era 1.100 gramas, para o outro feudo era 800. Ou seja, não havia um padrão de pesos e medidas e alguém sempre saía prejudicado. O que a burguesia pensou? Ao invés de eu ficar brigando, eu continuar pagando essa quantidade de impostos, porque, ao pagar tudo isso, o lucro dela cada vez é menor. Eu vou me apoiar com quem? Com quem existe, mas não tem tanto poder, que é o rei. Ela fala, se o rei unificar o território, ele pode fazer com que algumas determinações facilitem o meu dia a dia. Quais seriam essas facilitações? Qual que seriam essas determinações? Um único imposto para o território todo. Assim, automaticamente, ele vai ter uma única moeda também. Eu já não tenho que ficar pagando por troca de moedas. E estabelece pesos e medidas, o que vai facilitar demais o trabalho da burguesia. E é assim que vai surgir um acordo entre rei e burguesia. É claro que os dois vão sair ganhando. De que forma? O rei tinha um pouco de receio, porque quem determinava, quem dominava o exército, eram os senhores feudais. E ele não tinha como competir com eles. Então, a burguesia vai favorecer dinheiro, subsídios, para que o rei monte um exército, para lutar com aqueles que não aceitassem. E em troca, é claro, ela vai receber todos esses benefícios, da unificação de impostos, moedas, pesos e medidas. E vai ter liberdade para fazer seu comércio. Mas vale ressaltar também, moçada, que nem todos os senhores não aceitaram. Muitos nobres, como famos de garantir ainda o seu poder de estar próximo ao rei, vai acabar aceitando cargos públicos e, assim, não perder o seu prestígio. E, com isso, o rei passa a ter o poder centralizado nas suas mãos. Ele passa a ser soberano. Mas é claro que ele fica com medo de perder isso, de perder esse poder. E é a partir daí que vai ser adotado um novo sistema político, chamado de absolutismo. O absolutismo é uma teoria política que defende o poder absoluto dos reis, ou seja, o rei tem poder sobre todos os setores da sociedade, sem precisar justificar suas ações. No absolutismo, o rei é considerado um representante direto de Deus e, como tal, não deve ser contestado. Agora, toda a administração do território está centralizada nas mãos do rei. Aqueles que estão ao seu lado trabalham para ele. E, a partir desse momento, ele vai determinar uma série de mudanças e de controle do Estado. Como, por exemplo, a criação de um sistema burocrático de cobrança de impostos para ter o controle econômico, a formação de um exército nacional, aí, dessa forma, ele tem o controle militar, e a constituição de um sistema jurídico para todo o reino, porque, assim, ele consegue controlar as leis. Mas fica complicado para esse rei assumir para os súditos que ele manda porque ele quer, porque ele é soberano. Ele precisa ter justificativa desse poder. E é aí que entram os filósofos, os teóricos, que vão dar base científica para esse poder, criando teorias para defendê-lo. Vamos apresentar aí os principais teóricos absolutistas. Um dos primeiros teóricos absolutistas vai ser Nicolau Maquiavel. Ele vai escrever a obra O Príncipe, onde ele vai orientar o rei como ele deve agir. Nunca foi dito essa frase, mas diz que é uma síntese da ideia da obra, que os fins justificam os meios. Ou seja, se o rei precisar usar a força para manter a ordem, ele pode fazer isso. Mas uma das suas ideias também é que ele defende que o rei, entre ser temido e amado, ele deve ser temido. Já o Thomas Hobbes escreveu a obra O Leviatã. Na sua ideia principal, ele fala que o homem é o louco do homem e, como tal, necessita de um governante forte e centralizador para não viver numa vida de violência. Além disso, ele defendia que a Igreja Católica estaria abaixo do poder real. Outro teórico absolutista, muito conhecido, é o Jacques Pussaud. Na sua obra Segundo a Sagrada Escritura, ele afirma que a monarquia era de origem divina. Ou seja, ele que cria a teoria do direito divino dos reis. Então, cabe aos homens, a partir dessa teoria, acertar todas as decisões reais, pois questioná-las era mesmo que questionar a Deus. O Jean-Baudin, na sua obra Os Seis Livros da República, associa o Estado à própria célula familiar. Quem que é esse Estado? O rei. Então, ele coloca o poder real como inimitado e o compara com o chefe familiar. Só um pai sabe o que é melhor para o seu filho. Então, só o rei sabe o que é melhor para os seus fúditos. Ele também é defensor da teoria do direito divino dos reis, que o rei é um representante de Deus na Terra. E, por fim, Tante Alighieri, que defende a teoria do direito divino dos reis. Ou seja, o rei é um representante de Deus na Terra, mas ele deve ser orientado direto por Deus, não necessitando de intermediários, membros do clérigo. E no auge desse absolutismo vai ser criado um sistema econômico que vai favorecer o rei e enriquecê-lo ainda mais. Esse sistema vai ser chamado de mercantilista. Para que o mercantilismo ocorresse, era necessário cinco pontos, cinco práticas. A primeira, interferência do Estado na economia. A partir daí, o rei pode interferir e definir os rumos da economia, sem precisar da satisfação para ninguém, defendendo, é claro, o sistema absolutista. A segunda é o metalismo, que é o acúmulo de ouro e prata. Na época, por um país ser rico, ele precisava acumular uma grande quantidade de ouro e prata. Aí ele estaria aplicando o metalismo. A terceira seria o protecionismo. Essa burguesia vai gostar, porque ao fazer o protecionismo vai ajudar a sua burguesia local. O que seria? O protecionismo é o aumento das taxas alfandegárias para os produtos importados. Dessa forma, eu valorizo e protejo a produção nacional. Por isso, quando a gente vai no mercado, numa loja que tem produtos que vêm de fora, eles são tão mais caros, porque geralmente o governo cria taxas para impostos, que são pagos pelos comerciantes, e são obrigados a ir passar para a gente. E por que ele faz isso? Porque ele quer que os brasileiros comprem os produtos que são feitos aqui no nosso território, valorizando a economia local. Isso é o protecionismo. O quarto ponto é a balança comercial favorável. Para um país ser rico, ele tem que exportar mais e importar menos. Porque se ele exporta, é sinal que ele produz o que ele precisa e ainda tem excedente para vender. E quanto mais você importa, mais caro você paga. Além do que o dinheiro que você está pagando para o outro, quando você está importando, você está deixando ouro e prata para o outro país, para outra pessoa, e não para o seu país. Por fim, o último ponto do mercantilismo é a busca por colônias. Para que eu possa aumentar esse meu lucro, eu preciso conquistar lugares, regiões, que não vêm, não produzem produtos manufaturados e que ainda podem oferecer uma matéria-prima mais barata. E aí vai ser o próximo conteúdo que nós vamos estudar, que é as grandes navegações. Eles vão começar a partir para novos lugares, buscar novas rotas de comércio, para assim ganhar mais dinheiro, é claro. Concluindo nossa aula, eu vou falar um pouquinho agora sobre o absolutismo na Europa, em três principais países. Em Portugal, ele vai acontecer no século XII. Bem cedo já vão se tornar uma monarquia absolutista, o que vai favorecer as grandes navegações. A Espanha vai passar uma guerra da Reconquista no século XV, onde nobres cristãos vão expulsar os muçulmanos da região e vão unificar o território. Só na Inglaterra vai ser um pouquinho diferente. Vai ocorrer a unificação do território pela liderança de um rei, mas ele não vai ter poder limitado. Desde 1215, foi assinada uma carta chamada Carta Magna, um documento que limitava o poder do rei. Por isso que a Inglaterra também teve forte influência da burguesia e foi a primeira a passar pelo processo da Revolução Industrial. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu trouxe uma tiga de três filmes que falam sobre o absolutismo. O Homem da Máscara de Ferro, que eu vou passar o trailer para vocês agora, Elisabeth, a Era do Ouro, e Mary Stewart, a Rainha da Escócia. Um beijo, se cuidem e até a próxima! O Homem da Máscara de Ferro, até que você die em mim! E o tyrant tomou o que ele desistou. Quem é isso? Raul, o son de Arthos. Francois, o seu taste pode ir para os jovens, mas eu referi-se ao o que a gente nexta a ele. Ele pensava que ninguém poderia tomar sua posição. Agora sabemos que algumas problemas não podem ser resolvidos com a sword, e algumas não podem ser resolvidos sem. Mas ele foi errado. Nós vamos reivindicar a King. É isso o lugar para a Hell? A Hell pode ser a destination. O que é o que é? É o que é o que é o que é? É o que é o que é? O que é? É 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 o que é? Eu amo a luz! Ele é o meu irmão, a fadu que houve ele vivo até agora. Charge them! Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gerard Depardieu, Gabriel Burns. You're constantly surrounded by beautiful women. Do you love any of them? Quite frequently, actually. You're surrounded by intrigue, by danger. Look around you! Magnificent valor! Seize them! I'm on my way to a salad. From the Academy Award-nominated writer of Braveheart comes the motion picture adventure. One for all, all for one. Attack! It's Judgment Day. The Man in the Iron Mask.